Foi na leveza Foi, disse ao meu coração Ela me deu a intenção Do samba que eu fiz Oh, sambar É o que eu quero sentir Oh, sambar Quando eu te ver sorrir Oh, sambar Coisa melhor Que eu fiz O mundo caiu no samba Na hora Que eu te vi Você me batucou Esquindou Meu coração Quando eu te vi Sambar assim Aqui neste lugar Onde este mesmo sol Costuma aparecer E a lua vem ouvir o som Mistério do mar Oh, sambar Venha me dar Seu amor Oh, sambar Que eu samba Onde for Oh, sambar É o tempo certo É o tempo certo de ser Eu sambaria o mundo Só pra encontrar você Só pra encontrar você Oh 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 Obrigado.